E hoje começa, hoje começa a décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje teremos sete da noite, Cruzeiro e Atlético. Hoje também tem Botafogo e Bragantino, Corinthians e Cuiabá. Hoje também teremos Atlético, Goianiense e Grêmio, Juventude e Flamengo. Aí teremos a sequência dos jogos amanhã. Amanhã, ainda hoje, hein? Ainda hoje tem Internacional e Atlético Mineiro, Bahia e Vasco. Tem Fortaleza e Palmeiras. E amanhã fechando a rodada, Fluminense e Vitória, São Paulo e Criciúma. São os jogos, portanto, da décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético viajou ontem num voo fretado por volta do meio-dia pra cidade de Belo Horizonte, para a partida de hoje, às sete horas da noite, contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. O técnico interino, o Juca Antonello, é quem vai comandar o time na noite de hoje, né, Monique Vilela? E aqui na cidade de Belo Horizonte, o Atlético vai começar a sua era sem Cuca, que não é mais técnico do time e interinamente o Juca Antonello comando o Furacão pra partida diante do Cruzeiro no Mineirão. E depois da saída do Cuca, a meta do Furacão é voltar avançando no Campeonato Brasileiro depois de três jogos consecutivos, três empates seguidos. Bom, pra partida que acontece aqui na cidade de Belo Horizonte, com a delegação atleticana já concentrada, né, desde o finalzinho da tarde de ontem, como vocês podem ver nas imagens, a chegada da delegação atleticana, e vocês vão ver aí nas imagens, né, a presença dele de novo, atacante Pablo, que volta da suspensão do terceiro cartão amarelo. Ele fica à disposição e quem não veio aqui pra Belo Horizonte é o atacante Coelho. O jogador voltou a sentir dores no joelho, nada que preocupe. Apenas uma precaução, até porque ele caiu de mau jeito no jogo contra o Corinthians, se queixou novamente, né, de dores, por isso não veio pra cá. Então, uma mudança no ataque. A tendência é que o Julimar comece a partida entre os titulares. Na lateral direita, Léo Godói deve começar o jogo e essas devem ser as duas mudanças do técnico interino, Juca Antonello, pra partida. Felipinho ainda continua se recuperando da virose, na verdade se recupera da parte física, né? Ficou um tempo aí sem treinar. E por falar em técnico interino, por falar em treinador, o Atlético procura no mercado um comandante. Mas, calma, né? Vocês sabem como é o presidente Petralha, Osmar, é ele quem decide, é ele quem gosta de contratar treinador. Claro que ele tem seus pares de diretoria que o ajudam, né, na busca, na negociação e tudo mais, mas a palavra final é dele. E ele tá pensando o que fazer, não quer errar, quer ser certeiro, a gente sabe de tudo isso, né? Tentou já duas vezes no ano com Osório e com Cuca, por enquanto, né? O Atlético ainda não conseguiu firmar um treinador na temporada e o presidente Petralha tá procurando alguém. Naqueles moldes, bom, barato, dentro do mercado, dentro da realidade financeira do clube, vamos aguardar agora pra ver, né? Quem vai ser o escolhido, mas com muita calma. Enquanto isso, a comissão técnica da casa segue comandando o time. O que o torcedor quer mesmo, Osmar, é ver esse time render, independente de quem vai comandar, independente de quem vai jogar, voltar a vencer no brasileiro. Concordo com você, Monique Vilela, porque até mesmo porque, né, Monique, se formos olhar aí friamente, o Atlético, ele vem fazendo, no meu modo de ver, pelo menos, uma ótima campanha dentro do Campeonato Brasileiro. O Atlético está na parte de cima da tabela. O time já está bem encaminhado, é um time montado. É claro, no meu modo de ver, o Atlético, ele tem um time bom, mas ele não tem um grande elenco. Então, precisa contratar pra chegar mais longe. Se quiser realmente disputar um título lá aí, ou da Copa do Brasil, ou Sul-Americano, ou Campeonato Brasileiro, ele tem que se reforçar. Mas ele tem um bom time, precisa ter um bom elenco. E o treinador que vier agora, ele já vai pegar um trabalho bem feito, né? Vamos aguardar aí durante o dia de hoje, quem poderá, se deveremos ter novidades com relação ao novo comandante do Rubro Negro. Lembrando, o Atlético joga hoje em Belo Horizonte e depois, já no final de semana, joga lá na Boa Terra, lá em Salvador, contra a equipe do Esporte Clube Vitória. Tempo Extra, oferecimento, Plastilite, a sua escolha inteligente em BBC, Juliato Embutidos e Defumados, Perfugel Poços Artesianos, Super Paulista, o mercado da sua família, Raiz Segue Portaria Remota, Big Cores Tintas, Certeza, Certeza Mesmo, Só Coral, Gongra Multimarcas.